O Santos que tem Bruno Rodrigo e Bruno Aguiar, os dois zagueiros. Vai tomar cada falta, o Santos levou vantagem. O Branco vai se posicionando, a bora tá lá na direita, pro Jorge Lucas, voltou pra ele. Vai arrumar, bateu! Gol! Gol! Paulo Henrique! O Santos faz 1 a 0. Puxou pro pé direito ali o Léo e fica a marcação do Flavinho, vai tentar ganhar a área. Mais uma pinta grande, bateu por 4 e bateu na clave! Agora! Gol do Santos! Olha André, mas todos os méritos pro Léo! Marquinhos, Marquinhos, ainda chega o ladrão, Marquinhos levantou pra Neymar, dominou, virou, bateu! Pro gol! Atlântico! Marquinhos, o Dalgão tentou, não dominou, a bola escapa. André chegou ao Zé Duarte, André tá livre pelo meio, Zé Duarte trouxe, fez um forte lindo lance e pra esquerda batida! E aí o garoto Neymar, o André tá ali pelo meio, hum, que beleza de bola pro Marquinhos, rolou, gol, André! Faz a ligação pro Neymar, Neymar já botou na frente, já ganhou, fugiu da falta, trouxe pro pé esquerdo, tentou rolar, olha a sobra, Paulo Henrique, ele o goleiro, a batida! Gol do Santos! Rodrigo Munch, André topou, boa bola, olha a bola pra trás! Gol! Neymar! Puxou pro pé direito, rolou pra dentro da área, Marquinhos mais atrás, foi pro desvio, olha a sobra, a West e a batida! Gol do Santos! Westway! De novo Robinho, dominou mal, ainda conseguiu dividir, ganhou do Branquinho, o Branquinho reclamou de falta, olha o Paulo Henrique, e rolou pro Neymar! Neymar! Gol! Gol! Neymar! E o Paulo Henrique, do Santos! Giovani bonito, meteu pro Paulo Henrique! GOOOOOOOL! Que golaço do Santos no Pacaemun! Giovani, que passe para o Paulo Henrique. Bola para o Giovani, Giovani arranca. Está aí para o Neymar, posição legal, vai para dentro da área. Chegou o zagueiro, a batida tirou o goleiro, ele sobra o André! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Santos! Watson tocou na frente, chegada do Neymar, vai bater e bateu! GOOOOOOOL! Neymar! Na direita é para o Santos, Marques com a bola, e teou na área, Bradenmar, dominou no peito, liga de fundo, voou de bola! André! GOOOOOOOL! 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 Na entrada agora, Paulo Henrique pode até bater para o gol! Pretorinho, o passe para o Matrona, que é o do Santos! GOOOOOOOL! 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 Gol do Santos! Giovani no time dos meninos. Joga a bola, calcanhar da direita para Wesley, Robinho para Wesley, tabela feita, André Livre pediu Wesley. Pro gol! Bom, toque de Wesley, Paulo Henrique, aqui pelo lado esquerdo Neymar, vai para o mano a mano com o Alisson, já passou, já está dentro da grande área, fez o corte, pé esquerdo, lá vem a batida, mais um toque, golaço! Gol do Santos! Neymar faz um golaço em Santo André! A torcida do Santos vai a loucura! Toca no meio, outra vez para o Robinho, girou, passa o Marquinhos, Robinho vai sozinho, ela sobrou para o Marquinhos, faz o passe, para Neymar, dominou, encara o Jean, está dentro da área, o André ficou esperando, ele toca para o André! Gol do Santos! O André do Santos! Olha o Alisson, saiu do Rodrigo, do Rodrigo solto, coloca ali para a entrada, gol! Gol do Santos! Gol do Santos! Passa ali do Marcelo Oliveira, lançamento para o Neymar, foi para dentro da área, puxou, lindo, corte, pé esquerdo, gol! Passa ali do Rodrigo solto, gol do Santos! Faltava o dele, Neymar! Filhos da área para Paulo, Henrique dominou, pintou, vai bater, perdeu, ângulo, cruzou, fechado, sobe, André! Gol do Santos! Chegou tirando com tudo o Cicinho, Neymar! Recebe a bola, deu um giro, tentou escapar, ficou no chão, não houve falta, Marquinhos, tocou para Robinho, ajeitou, boa bola, para o Neymar, triplou o goleiro, limpou, olha o gol, osso! Gol do Santos! Gol do Santos! Neymar do Santos! O time da Vila impacta o jogo no Pacaembu! O Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu risco, de minhas animais, de emoção, de uma bandeira, de uma estrela, de uma história, de um passado e um pretendo da história. É a ser, que vem, que no Santos morrer, é o orgulho que tem todos podem ser!